A Morte Vem do Climanjaro Uma produção da Columbia Pictures, versão brasileira IC São Paulo Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá Veja algo que jamais viu antes O que é? Uma galera árabe Não mudaram nada nesses dois mil anos. É muito estranha. É bonita. Qual é a carga? Esta está transportando escravos. Não podemos auxiliar os pobres diabos? O que espera que eu faça, Sra. Anderson? Abaixe um dos botes ou coisa assim. Veja o senhor mesmo. Não tem a menor chance. Sra. Anderson? Sim. Meu nome é Rook, senhor. Como vai? Como tem passado? Esta é a senhorita Carl. Como vai, senhorita? Esta é a sua bagagem, senhor? Sim, a minha. Lene, Missy Rook. Nessaram-me em Londres que estaria à minha espera. Sim, senhor. Fez boa viagem, senhor? Nada má. Não foi nada má. Quer ir direto para o hotel, senhor? Eu quero passar primeiro pelo escritório. Fica a poucos metros daqui. Gostaria de virgar o escritório? Ótimo. Ah, sim. Recebi sua carta, Sra. Itacaldão. Alguma notícia é do meu pai? Não. Receio que não. Anda tudo tão confuso por aqui no momento que ninguém sabe o que aconteceu. Afinal, continuam trabalhando na ferrovia? Nada feito, senhor. Todo mundo abandonou o serviço. Eu... eu receio que seja tudo em desordem, senhor. Estou sozinho desde que os outros saíram. E mais ainda. Ganho só metade. Pode imaginar isso, senhor. Com tanta coisa para fazer, a companhia diminui o salário do único empregado. É você, hein? Sim, senhor. Onde estavam Carlton e Saxton da última vez que soube deles? Quer vir até aqui, senhor? Aqui está o fim da ferrovia. Aqui. Fica a cerca de 100 milhas. Bem, a última notícia que tivemos do velho Carlton e do senhor Saxton... Bem, dizia que estavam por aqui. Eles pretendiam recrutar trabalhadores numa tribo amiga e... depois o senhor Carlton viria para cá. E continuaria a construção enquanto o senhor Saxton completaria o exame do lago. Então iniciaram a ferrovia sem exame completo do local? Seja como for, eu fiquei aqui para pôr isto em ordem com metade do salário. O único motivo de minha vinda é procurar meu pai e o senhor Saxton. Tem alguma opinião própria sobre o desaparecimento deles? Não, eu receio que não. Bem, nosso primeiro problema é conseguir carregadores. Isso é impossível. Os carregadores temem invadir o território Arochi. Os Arochi são a tribo mais traiçoeira da África. Isso explicaria o desaparecimento de Carlton? Não, senhor, mas eu estive pensando no caso. Talvez os traficantes de escravos. Eles fizeram o possível para impedir a construção da ferrovia. Tentaram até organizar uma greve entre os africanos. Quem é o líder? Aqui, um homem chamado Ben Ahmed. Vamos visitá-lo. Eu... receio que não seja tão fácil assim, senhor. Sabe, ele não é muito delicado. Logo veremos isso. Basta mostrar onde mora. Sim, senhor. Senhor Hook, pode levar meu hotel, por favor? Sim, madame. Eu cuidarei da bagagem e tudo mais. Senhor, eu acaso já disse que diminuiram meu salário? Sim, já disse. Já disse. Entendo. Ah, cá estamos. Bom dia. Eu sei que Ben Ahmed está em casa. Que tal, seu Swarili? Eu sei que não seja nada bom. Arraba, shake Ben Ahmed. Espera. Pachá! Senhor Anderson, posso ajudá-lo? Bem, talvez possa. Estamos procurando um cavaleiro de nome Ben Ahmed. Oh, o Ben Ahmed é meu honrado pai. Ora, quem diria? Estou certo que poderia ajudá-lo, senhor. Por favor. Estou certo. Você é um homem muito importante por aqui. Oh, só porque sou filho de meu pai? Eu quero esperar aqui. Primeiro eu vou ver meu pai. Ah, e não esqueça o meu passeio na ferrovia. Claro que não. Parece que temos um amigo muito útil. Talvez seja o único. Gostaria que desse mais idade. Conheceu a bordo do navio? Vai estudar na Inglaterra. Meu pai vai recebê-lo. Quer vir comigo, por favor? Senhores. Senhor Adamson? Sim. Sou da Companhia de Engenharia de Mombasa. Este é o senhor Huck. Sua reputação já o precedeu. Sente-se, por favor, senhor Adamson. Obrigado. Creio que já conhece o senhor Gunter. Sim, já conheço. Irei imediatamente ao assunto, senhora Beth. Ah, o senhor é o homem do meu feitinho, senhor. Perde-se atualmente muito tempo em cerimônias desnecessárias. Continue. Estou aqui para apressar os trabalhos da ferrovia. Preciso carregadores. Creio que o senhor pode conseguir alguns. Onde pretendir? Pretendo examinar o local desde o fim da atual construção em linha reta até o Grande Lago. Espera construir uma ferrovia pelo território Arush? Exato. Creio que o senhor Adamson é um otimista. Talvez não saiba que poucas pessoas entraram no território Arush e sobreviveram. Isso explicaria o desaparecimento de nossos dois homens? Eu não sou um vidente, senhor Adamson. Nesses dias tormentosos tudo pode acontecer. Agora quanto aos carregadores, infelizmente eles estão a prêmio. Receio não poder ajudá-lo. Isto é, não quer me ajudar? Bem... Por quê? Meu caro senhor, gosto de sua rude franqueza. É uma característica de sua nação que sempre admirei. Estou certo de que o senhor Gunther responderá com prazer à pergunta. Pareceria que estamos em concorrência. Minha companhia também tem interesse em construir uma ferrovia. Sim, já sabia disso. Que rotas estão seguindo? Isso é assunto nosso. Mas não será pelo país, Arush. Pretendemos sobreviver. Nós também. Ao menos uma coisa temos em comum. Obrigado, senhores, pela atenção. Um momento. Há uma possível solução. Você faz questão do empregador, contanto que a paga seja suficientemente generosa? Uma aliança. Que solução o senhor tem em mente? Uma aliança. Fique conosco. Estou certo de que a companhia do senhor Gunther terá prazer em empregá-lo. Sem dúvida. Bem, obrigado, mas não me interessa construir ferrovias para o transporte de escravos, senhor Ahmed. Rejeita minha proposta? Receio que sim. Nesse caso, permita-me uma palavra de advertência. Deixe Mombasa, enquanto é tempo. Eu sairei. Assim que encontrar alguns carregadores. Sinto muito, senhor Adamson. Não faz mal achar. Você ainda terá seu passeio de trem, prometo. Muito obrigado. Para o bem dele devemos persuadir o senhor Adamson para abandonar o seu projeto. Sim, mestre. Não venha encontrar uma oposição assim tão forte. Veremos se é mesmo forte quando o caso terminar com ele. Côlices. Um dos mais velhos fortes da África, senhor. Construído pelos portugueses em 1583. Não minto, noventa e três. Em noventa e quatro foi defendido por quarenta homens contra quatro mil homens. É difícil acreditar nisso, não é? Se essas paredes falassem. Em mil setecentos e noventa foi transformado em visão e assim ficou até hoje. Sempre acha esses lugares interessantes, não acha? Chegou a notar a estesura desses... Ok. 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 Esqueçamos o guia turístico por um instante, hein? Sim, senhor. Se Brander planeja circundar a terra dos Warux, a construção irá exigir-lhe um ano a mais. Fala tudo para nos deter. Transumivelmente, senhor. Se tivéssemos carregadores, usaríamos a ferrovia existente por cento e cinquenta quilômetros. Como estamos de material rodante? Com cinco vagões e uma locomotiva. Em perfeitas condições? Não me deixo de ir para dar, esqueci. Vai mais um pouquinho. Não perderam tempo, não acha? Ei, essa prisão da qual você falava... Sim, senhor. Quem a dirige? O governador está fora nesse momento, senhor. Há uma espécie de substituto chamado Mustafa. Ah, o que pretende fazer? Você o conhece? Sim, mais ou menos. Pois vamos ver. Todos esses homens logo serão libertados. Vão querer trabalhar, mas há de compreender que alguns deles são violentos e indisciplinados. Quantos existem aí? 60. Quer trabalhar? Safari, Buana. Sim. Cabo atrás? Pode ser, decidirei isso mais tarde. E a recompensa? Quanto vai pagar? Pagamento usual e gratificação no fim da viagem. Antes de tudo, vai me dar uma arma? Nada disso. Se eu for capataz, preciso da arma. As armas ficarão comigo. Não é obrigado a aceitar, portanto resolva. Quando voltarmos, eu ganho uma arma? Parece razoável. Fica-se aqui. Esses dois. Este outro. Mas são homens perigosos que escolheu, Sr. Adamson. Não estava procurando anjos. Quando estarei? Talvez daqui a duas semanas. Não posso esperar tanto parto mais cedo possível. Mustafa, não pode conseguir uma pequena redução da pena? Significaria contratempos para mim. Mas para o Sr., Sr. Adamson, farei isso. Levarei este homem, este aqui, estes, estes três homens aqui. Bem, foi um lindo bando de desesperados o que escolheu, Sr. Se quer a minha opinião. Precisaremos de homens que nada tenham a perder, o quê? Nós, Sr.? Claro, você virá comigo. Doravante será o meu assistente. É uma promoção. Olha, eu lhe fico muito agradecido. O dinheiro extra chega bem na hora. Falei alguma coisa sobre dinheiro? Não, eu... Por que será que Mustafa nos auxiliou? Talvez goste de ferrovias. Vamos, Sr. Adamson. Espere um minuto. A CIDADE NO BRASIL Uma xícara de chá? Não, obrigado. Botas especiais, né? Eu as confio na Inglaterra. Tem usado muito? Ainda não. De que tamanho são? 35. Que tamanho usa normalmente? 35. É melhor usar estas. Obrigada. Estou ansiosa para ver o território Warux. O Sr. Hulk diz que é muito perigoso. Não, só para quem vai lá. Antes de partir, Sr. Adamson, há alguma coisa que queira me dizer? Antes de partir? Ah, sim. Pensando-nos, Warux, nos carregadores que contratamos, e nas sinistras intenções de Ben Ahmed, não creio que você deva ir. Sr. Adamson, eu tenho a intenção de ir, quer goste, quer não. Não disse que não gostaria. Boa noite, Srta. Pode subir, o Srini. Não tenho uma ajuda, por favor. Procure ficar à vontade. No começo não é muito agradável. Ali, você irá no último vagão para que ninguém tente escapar. Sim, Gwana. Onde vamos? Saberá assim que chegarmos lá. Não confie neles, Sr. Adamson. É competente, mas lindo, maldoso. Obrigado por tudo que fez, Moussafá. Ora, não é nada comparado ao que está fazendo, Sr. Adamson. Apenas justifico meu emprego. E quando terminar o seu trabalho, então verá o grande benefício que o Sr. fez ao nosso país. Boa sorte. Obrigado. Estamos prontos para valer. Alguém, o que eles querem? Eles estão procurando alguém, Gwana. Quem não querem dizer? Vamos sair daqui. Vamos lá, Gwana. Vamos lá, Gwana. Vamos lá, Gwana. Alguém, Gwana. Vamos lá, Gwana. Vamos lá. Como vocês estão fazendo? Vamos lá, Gwana. Vamos lá. 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 Com você, Buona. Por favor, não me faça voltar. Poderia me ensinar coisas que eu quero aprender. Pena não podemos mandar seu pai à escola na Inglaterra para aprender também. Sim, senhor. Mas ele ficaria ridículo sentado num banco ao meu lado. Bem, creio que ficarei com você até que possa enviá-lo de volta. Muito obrigado, Buona. Muito obrigado. Coma seu sanduíche. Coma seu sanduíche. Nós já vimos muitas telas juntos, não acha? Eles me levam por hoje, meus tios. Obrigado. Vamos, André. Bem, ao menos sabemos a quem agradecer isso. Ao mesmo? Ou o Gunther. Vá cuidar da senhorita Kappa, Ruki. Sim. Ali, é melhor mandar descarregar aqueles vagões. Sim, Buona. Petty, matira o bobagem. Obrigada, Sr. Ruki. Bem, o que faremos agora? Parece que daqui iremos a pé. Muito bem, Ali. Vamos partir. Sim, Buona. O paparachico lá. Ei, Ruki. John. Aonde vai você? Bem, eu ia seguindo os trilhos. Alguém tentou nos matar. Se quisessem tentar isso de novo, onde se supõe que iriam agir? Posso fazer uma sugestão? Sim, é claro. Creio que devemos evitar completamente os trilhos, Sr. Nós podemos voltar a ele, se for necessário. Por que não pensei nisso? Ora, o Sr. Tem muita coisa em que pensar, Sr. Está bem? He's gonna be in! He's gonna be in! Come on! Come on! Come on! Let's go! Look at him! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Bem, ao menos os animais me parecem amigos. Lê, ele pode ser опасado. Se está com medo, então sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Ali, o que está fazendo? Por favor, não tente me deter, senhorita. Está louco? Olha isso. Olha o que é! Deve essa arma ali. Vocês têm armas para se protegerem. Quando cheguem os leões, como poderemos enfrentá-los? Não temos nada. Entregue a arma. Não. Agora saia daqui e não tente nunca mais uma coisa dessas. Não podemos mandá-lo de volta? Sabíamos o que nos esperava. Temos que continuar com ele. Eu ficarei com o primeiro turno, Hulk. Certo. Continuaremos ao nascer o sol, Jenny. Durma um pouco. E não se preocupe. Não se preocupe, diz ele. Não me preocuparei. Vem, eu vou dormir. Boa noite. Boa noite. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?